Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolini, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galerinha, eu estou em Dubai, Dubai nas Arábias, e a coisa que vocês mais pediram pra eu gravar aqui é provando doces árabes. Então hoje eu vou atrás dos doces mais diferentes que eu encontrar, os mais loucos que eu encontrar, pra gente provar junto, fechou? Mas antes galerinha, eu quero falar pra vocês sobre um aplicativo que eu tenho certeza que vocês vão amar, que se chama iClean. O iClean é um aplicativo com várias funções. Dentre eles, ele tem o escaneamento e limpeza de espaço. Ele escaneia o celular e ele limpa todas as coisas inúteis que tem no celular. E aí, obviamente, fica muito mais rápido e muito melhor de mexer. Então, né, quem reclama que o celular trava quando vai assistir vídeo, ele libera espaço, fica tudo muito melhor. Outra coisa que ele faz é escaneamento e remoção de vírus. Ele escaneia o celular, remove todos os vírus, ele ainda protege em tempo real. Então, todo site, coisas que vocês baixarem, ele vai estar lá protegendo o celular. Ele ainda tem um acelerador de memória. Ele libera a memória RAM e torna o celular muito mais leve. Então, ó, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês já baixarem. E depois vocês me contam aqui nos comentários o que vocês acharam, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E agora, galerinha, eu vou lá pro mercado pra gente comprar os doces mais diferentes e provar que... Gente, chegamos aqui no mercado, eu e o meu humano, e eu cheguei à conclusão de que é tudo igual aos Estados Unidos. Tipo, até no Brasil. É mais ou menos os mesmos doces. Olha o que eu encontrei aqui. Será que eu vou levar um e botar na minha bolsa? Será? Com certeza. Vou fazer de chaveirinho. Com certeza, vou levar. Olha, eu tô achando tudo muito parecido. Tipo, haribo, essas coisas. A gente conhece. Esse aqui eu não conheço, ó. Tesco. Vamos levar um desse. Ó, mas o resto eu tô achando muito, 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 muito parecido. Eu vou atrás de doces árabes mesmo. Aqueles de padaria, sabe? Tipo, os doces de pistache, essas coisas assim que eles... Só eles têm do jeito deles. E aí, a gente vai provar. Acho que eu cheguei no nosso paraíso. Aqui, tem muito pistache. E aí, tudo, eles colocam pistache. Então, todos os doces têm muito, 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 muito pistache. Olha isso. Tem pistache de tudo que é tipo de coisa. Com... Aí, eu tô falando errado. É tâmara. Aí, tem tâmara com pistache, tem tâmara com nozes, tem tâmara com chocolate, tem tâmara com bolacha, tem tâmara com damasco. Vou comprar várias coisas. Olha, vou falar. A gente tá aqui há o quê? 12 dias. E foi a primeira pessoa brasileira que falou comigo. A Melina viu eu filmando. E aí, eu tava falando sobre as tâmara e ela falou, leva o de laranja, que o de laranja é muito bom. Então, eu vou levar esse de laranja. With orange peel. Com casca de laranja. Bom, galerinha, chegamos. Eu tenho um creio. Chegamos no hotel, parou pra jantar. E aí, agora, chegamos com todos os doces e coisas que a gente comprou. Sobremesa, no caso. É, só que no caso, agora, já é meia-noite. A gente já deveria estar dormindo, mas a gente tá gravando pra vocês. Ó, compramos várias coisas. Compramos. Almelin. Finnes. Arabian. Suítes. Doces. Finos. Da. Arábia. Isso é tipo uns presentes que eles têm aqui. É pras pessoas levarem. Não, eles comem o dia inteiro. Não, eu sei, mas é tipo... Mas é pra gente levar, né? É isso aí e dá de presente. Aí tem esse aqui, que eu mostrei pra vocês lá que eu ia comprar. Que eu acho que é tipo uma fine. Isso aqui a gente ficou muito curioso, porque... Olha isso. Eu não sei o que esperar disso. Parece um salgadinho de arroz. Ah, ele é saudável. De healthy way to a... Nunca... De planada. Aí temos dates. Agora eu lembro em inglês. Eu tenho muito bilíngue. Eu consigo lembrar em português? Tâmara. Isso é tâmara. Tâmara, que é tipo muito típico daqui. Aí tem o de laranja, que é aquele que a mulher falou... A brasileira chegou pra gente e falou que era muito bom. E aqui tem de nuts. E esse aqui eu comprei porque eu fiquei muito curiosa. Porque olha isso. Ele é macarum. Isso aqui não tem nada a ver com o macarum. O macarum dele é completamente diferente do mundo inteiro. Então eu comprei porque eu fiquei curiosa. Parece uma bolachinha, na verdade. É, então. E macarum é aquele negócio de Paris, sabe? Que é o... Eu vou tirar uma bolachinha com recheio dentro. Parece uma cocada. Nossa, tem uma menta. Tem um gosto de menta. Pra mim é igual a uma cocada. Mano, eu achei muito um negócio de menta. Tem, né? Tipo um mentolado. Um negócio assim. De macarum não tem absolutamente nada. Mas ele não é inteiro. Essa menta deve ser só no meio. Olha... Eu senti agora no segundo lugar. Olha, ele é... Poxa, essa luz. Pode estar me ajudando. Eu vou mostrar pra vocês o enjambramento desse nosso cenário. Mas antes eu vou mostrar, ó. Ele é uma bolachinha só. Olha isso. Olhem. O que que eu não faço por esse canal? Eu peguei a tábua de passar ferro. Botei uma luzinha pra gente gravar pra vocês. É isso. Próximo. Vamos provar esse. Que a menina falou tanto que eu fiquei até curiosa. Não tô acreditando nisso. Você me roube o quê? Tava tentando abrir aqui, ó. Ela é assim, ó. Não, mas ela tem um plástico. Ó. Eu sei, mas eu tava tentando abrir, ó. Tudo bom? Tudo bom. Ó, eles têm até um mercado que chama mercado de tâmara. Só vende tâmara. Eles têm de tudo que é tipo de coisa. E tâmara no Brasil é muito barato. É muito cara. E aqui é barato. E ela é daqui. E aí a mulher nos diz que é de casca de laranja. É muito gostoso. É uma tâmara recheada com casca de laranja. Vamos provar? Não. Deixa quieto. Deixa quieto essa. Não. Não gostei muito, não. Essa outra aqui é de nozes. Tâmara com recheada de nozes. E a mulher foi cara pro caramba. E foi cara. A gente foi na dica dela. Essa foi a mais cara. A gente tava na frente das tâmaras e ela chegou e falou assim, a de laranja é a melhor. Muito boa. É a minha preferida. Eu até gravei, né? Beleza. Eu até gravei isso. Ó, essa é com avelã. Ó, ela tem a avelã dentro. Essa aqui é uma caninha melhor, né? Hum, essa é boa. Hum, não que a outra seja, porque é tâmaras e tâmaras, né? Aqui é a casca de laranja. É isso aí, a gente gosta de sementes. Doce. É. O que a castanha é muito boa, né? Essa aqui é melhor que a outra, de laranja. Ah, vai. Com certeza. A nossa cara nem deve ter mostrado isso, quase. Agora vamos nesse que parece um Fini. Fizzy Bubble Gum Flavor Lenses. Bubble Gum é chiclete. Será que é gosto de chiclete? Eu acho que ele é um chiclete. Faz duas vacas. Não, não é um chiclete. É com gosto de chiclete. Nossa, mas tão azedo. Ah, eu não comeria de novo. Não é ruim. Gostei. Ele não é ruim. Nossa, me azia. Vou provar esse negócio antes de abrir a famosa caixa, que aí sim. Esse aqui eu tô muito curioso. Mãe, olha aí. Parece um salgadinho de arroz. Olha isso, só que ele tem um monte de coisa coisada dentro dele. Coisa coisada, sabe? Tem um monte de espiralzinha dentro. Ainda bem que a gente tá fazendo isso na cama do meu irmão. Não, na minha. Que no caso aqui já tá cheio de açúcar. Eu não sei com o que comparar isso. Sei lá. Não. Às vezes parece um fandangos. Não, não. Às vezes parece doce. Ele começa doce. Aham. Nossa, eu tô triste com esse vídeo. E tudo que a gente comeu até agora a gente não gostou. Não, essa da... O primeiro era bom. É. Meu, esse aqui é muito estranho. Ele começa doce, aí no final ele é um fandangos. Só que ele começa como se tu tivesse botado açúcar no fandangos. Né? Tipo isso. Agora esse... Nós vamos fazer o momento que tu tava esperado. Essa caixinha é os doces oficiais daqui. Pera que... Né? Se eu ganho, porque com essa unha... É não, é muito estranho. Parece que tu começa a comer... Literalmente, no final é fandangos. Bom, agora nós vamos pra este... Acabei de abrir. Que são, de fato, os doces finos árabes. A gente passou... Eu até mostrei no primeiro vlog. A gente passou por várias lojas. Que era só disso, assim. Tipo, loja no meio do shopping com... Vários. É. Muitas e muitas... Malcões, assim. Então, porque tudo aqui tem guardanapo em cima das mesas, né? É engraçado. É como se fosse um... Olha! Oh, meu Deus! Detalhe que, né? Lembrando que é uma coisa de ferro. Passar roupa e eu quase caí em cima dele. Esses doces são... São bonitos. A mais, hein? Tem de pistache, de nozes, de castanha. Nossa, gostei. Hum, tem o nome! Ah, é? Aqui, ó. Vamos lá, um por um. Baclava with pistache. Baclava com pistache. É esse aqui. Pistache. É esse verdinho. Eu não tô conseguindo me equilibrar. Ó, é esse verdinho, que é o pistachezinho. E é um... Baclava. Nossa, comeria suave. Nossa, esse é muito bom. É muito bom. Uhum. Pistache, né? Uhum. Não, porque tem muito pra gente comer. Pra eu comer. Próximo. Báfla com castanha. Esse daqui. Baclava com castanha. Eu nem vou comer mais pela metade. Eu já tô... Sabendo que todas essas aqui vão ser boas. Aham. Hum. Hum. Nossa, é muito bom. Entre os dois, preferir o qual? Castanha. Eu preferi o outro. Pistache. Mas os dois são excelentes. Uhum. Baclava era fácil de falar. Agora, baluria. 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 É esse aqui. Muito parecido com o báclava. Eu vou cair. Eu vou cair. Meu, esses outros são muito bons. Muito bom. Uhum. Eu, sinceramente, agora nem sei mais qual que é o melhor. Eu acho que eu gostei mais do segundo. Agora, Turquia. Turquia. Redondinho. Turquia. Nossa. Né? O legal é você dormir com todo esse doce depois. Nossa, eu só tô pensando nisso. Esse é mais ou menos. É bom, mas os outros são melhores. Esse aqui era de quê? Mostra ali o que é que é. Mostra aqui, ó. Esca-chorro. Esca-chorro. Eu tenho certeza que muita gente tem descendência árabe aí. É que não dá pra ler. E vai tá rindo da nossa cara nesse momento. Esca-chorro. Esca-chorro. Que é o da castanha. Esse é um que eu tava com vontade de comer desde o início da viagem. Esse é bonito. Olha as castanhinhas ali. Bando tudo em cima da... Onde a gente viu esse aqui? A gente viu em algum restaurante, né? A minha cama. Legal. Sabe quando tu cria muita expectativa em uma coisa? Não, mas ele falta. Falta doce. Mas sabe quando tu cria muita expectativa? Não é nem ruim nem bom. Os outros estavam melhores. Eles são vários fiozinhos. É. E aí viram crocante diferente. Eu gostei. É, ele é bom. E o último, porém, não menos importante, é o azabe. Esse eu sei falar. S. Azabe é um charutinho. Hã? Muito bom. Muito bom. Nossa, acho que foi o meu primeiro. Mas eu acho... Não. Eu acho que o primeiro e o segundo foram os mais saborosos, assim. Os mais doces. Todos eles são bons. É. Muito bom. Aqueles lá, coitados, nessa caixinha fez o quê? Chegou pra estourar todos. Não, e o bom é que a gente deixou os melhores por último, né? Ainda bem. E não foi porque... Sem saber. Exatamente. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse review. Maninho apareceu aqui mais uma vez. Quem ficou até o final, comenta a hashtag docesárabes, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Fechou? Beijo, meus amores. Eu amo vocês.